Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. PM desaparece em Paraisópolis, em SP, após ter celular furtado e se identificar como policial. . Uma policial militar desapareceu na comunidade de Paraisópolis, zona sul de SP, após ter o celular furtado e se identificar como integrante da polícia. As informações constam do boletim de ocorrência, registrado por uma amiga da policial nesta quinta-feira. 2. A polícia ainda tenta confirmar as circunstâncias do caso. Ao longo da tarde e no início da noite, policiais do 3º Batalhão de Choque faziam as buscas pela desaparecida. Segundo a polícia, a amiga da policial Juliane dos Santos Duarte, de 27 anos, informou no boletim de ocorrência que a PM teria ido à comunidade na tarde de quarta-feira, primeiro, para encontrar amigos. À noite, as duas teriam ido a um bar na rua Melchiorgiola para comprar bebida e algo para comer. Neste lugar, Juliane teria se ausentado rapidamente e deixado o celular na mesa, mas, quando voltou, não teria encontrado o aparelho. A PM, então, teria dito em voz alta que é da polícia e queria o celular. Ainda segundo o relato da amiga, 4 encapuzados chegaram e perguntaram quem era a policial e, depois disso, a mulher sumiu. Na madrugada desta quinta-feira, um vizinho do bar teria ouvido 4 disparos. Ainda segundo informa o Buu. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado. Obrigado. Obrigado.